Eles apenas mascaram a dor, não curam nada, produzem uma euforia de curta duração e tem alto poder viciante. O uso contínuo compromete o sistema respiratório e pode levar à morte. Os analgésicos narcóticos ou opioides, drogas que tem o ópio como principal composto, se tornaram o pesadelo das autoridades de saúde dos Estados Unidos. Mataram mais de 53 mil americanos em 2016. Entre as mortes, o cantor Prince, que morreu por overdose de fentanil. Prince levava uma vida regrada. Nunca usou drogas. Começou a usar fentanil por sentir fortes dores após uma cirurgia no quadril. O fentanil é um analgésico injetável que atua no sistema nervoso central diminuindo o processo da dor, com ação semelhante à da morfina. No cérebro, seu efeito é semelhante ao da heroína. Por isso, pessoas que se viciam em fentanil, muitas vezes se tornam também dependentes de heroína. O presidente Donald Trump declarou no final do ano passado que a epidemia dos opiáceos no país se tornou uma emergência de saúde pública nacional. Nós, como americanos, não podemos deixar isso continuar. Está na hora de libertar nossas comunidades desse flagelo que é a dependência da droga. Nunca foi tão grave. Os Estados Unidos são o país que mais consome esses medicamentos no mundo. Ainda segundo Trump, overdoses são as principais causas de morte hoje no país. Mais pessoas morrem pelo abuso das drogas do que em acidentes de carro ou por armas de fogo. A primeira-dama Melania Trump usou a luta contra o alcoolismo de seu irmão mais velho como um exemplo da dificuldade em lidar com o vício, independente da classe social. Entre as seis drogas que mais mataram americanos em 2016, quatro são provenientes do ópio. Em primeiro lugar está o fentanil e semelhantes, com 20.100 mortes. Em segundo, a heroína, com 15.400 mortes. Em terceiro, os opióides legais, com 14.400 mortes. Na quarta posição, a cocaína, com 10.600 mortes. Em penúltimo, a metanfetamina, com 7.660 mortes. E em sexto, a metadona, com 3.280 mortes. O acesso fácil ao medicamento acontece muitas vezes devido a falhas na fiscalização. Como no caso de Scott Weidel, que perdeu o filho para a triste estatística das vítimas de opióides. Não, hoje tem a minha vida. Pai de três meninos, após se viciarem medicamentos para dor com base em ópio, Daniel morreu vítima de overdose de heroína, aos 30 anos. No Brasil, o consumo desses medicamentos também preocupa especialistas em saúde, já que cresceu 63% nos últimos quatro anos. O faturamento da indústria farmacêutica com os analgésicos narcóticos mais que dobrou até o final de 2016 no país, passando de 17,5 milhões em 2012 para 40 milhões em 2016, um aumento de 128%. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a compra desse tipo de analgésico exige receita médica. Mas isso não impede que as pessoas tenham cada vez mais acesso a substâncias nas farmácias ou com médicos. Os próprios médicos afirmam que hoje em dia os pacientes querem algo que alivia a dor na hora. Como eles também querem agilidade nas consultas, acabam receitando remédios mais potentes. Com o famoso jeitinho brasileiro, as pessoas conseguem comprar medicamentos até mesmo sem receita. E isso pode gerar graves consequências.